A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima semana em Caracas, na Venezuela, da reunião do Conselho do Mercado Comum e também da Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo do Mercosul. Hoje foi realizada uma reunião preparatória para o encontro. Será a primeira vez que estarão reunidos na Cúpula os cinco chefes de Estado dos países do bloco. A 46ª reunião da Cúpula marca o retorno do Paraguai às reuniões do bloco, o que não acontecia desde 2012, quando o país foi suspenso. E durante o encontro, a Venezuela deve transferir a presidência temporária e rotativa do bloco para a Argentina. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, é integrado pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Bolívia está em processo de adesão ao bloco. Colômbia, Peru, Chile e Equador são membros associados. As exportações do Brasil para o Mercosul em 2013 somaram mais de 29 bilhões de dólares. Entre os assuntos que devem ser tratados na reunião está a antecipação de uma área de livre comércio com tarifa zero entre os países do Mercosul com Colômbia, Peru e Chile. Já está em vigor um acordo que vai levar à tarifa zero a criação de uma área de livre comércio na América do Sul até 2019. Isso já existe, é um acordo vigente. Se trata agora de discutir no Mercosul e sugerir aos países, Colômbia, Peru e Chile, depois, posteriormente, a antecipação do cronograma de desgravação de 2019 para 2014.